Olá pessoal, eu voltei. Sabe por quê? Porque eu falei no começo da semana que eu tinha voltado. Se eu tivesse voltado e não fizesse vídeo, é como se eu não tivesse voltado. Então, eu resolvi fazer um vídeo pra vocês. Ontem eu tava conversando com um amigo meu, na internet, e ele perguntou pra mim, ele mora no Brasil, e ele perguntou pra mim se é verdade que Newark é um local tão perigoso quanto se fala por aí. E eu falei pra ele, eu dei uma resposta pra ele, e eu vou passar pra vocês aqui também, pra quem estiver interessado em saber a minha opinião. Eu só fui a Newark uma vez na vida. E foi em maio desse ano. Foi a primeira vez que eu fui a Newark. Mas, eu pesquisei na internet, e eu vi que Newark realmente tá aí com um índice de violência muito alto, até mais alto do que a média dos Estados Unidos inteiro. Contra crimes violentos, estupro, contra roubos, na residência. E eu acho que a culpa de tudo isso é a imigração. Mas, não como as outras pessoas acham que o imigrante é a pessoa que tá cometendo esses crimes. Não, eu acho que, na verdade, o imigrante, muitas das vezes, são as vítimas. Por quê? Porque em Newark, existe muito imigrante. Muito imigrante latino, muito brasileiro, muitas pessoas da América Latina. E eles vêm pra cá, e eles, primeiro, eles trabalham altas horas, eles nunca estão em casa. Alguns deles trabalham em restaurantes, trabalham até tarde da noite. Então, o fluxo de pessoas durante a noite é mais alto. A ausência de pessoas em casa durante a noite é mais alta. O que cria essas casas, o que faz com que essas casas virem um alvo um pouco mais fácil para as pessoas entrarem e roubarem. E também tem o caso de que muitos imigrantes ilegais moram em Newark. E eles acabam sendo um alvo um pouco mais fácil para os ladrões. Porque essas pessoas, algumas dessas pessoas que são imigrantes ilegais, eles têm medo da polícia. E a polícia também, de Newark, pelo que eu fiquei sabendo, ela também não tem muita paciência com a comunidade, porque é uma cidade super saturada, é uma cidade que tem muita gente, é uma cidade que tem uma população muito alta. Então, a polícia não tem tanta paciência com o cidadão. Mas, pelo fato de Newark ser um local com tantos imigrantes ilegais, e algumas dessas pessoas não têm a coragem de, digamos, abrir um boletim de ocorrência quando acontece um roubo, ou uma ofensa, ou um crime, eles acabam sendo um alvo fácil, porque o ladrão sabe que pode abordar uma pessoa, roubar, tomar o telefone de uma pessoa, e sabe que essa pessoa não vai, muitas das vezes, porque ela ou não fala inglês direito, ou porque ela está com medo, ela não vai na polícia. Então, acaba virando um alvo fácil. Um outro motivo também que existe muita violência em Newark, é, por exemplo, celular. Existe uma incidência de roubo de celular muito grande em Newark. E eles roubam celular de imigrante, de brasileiro, de hispano. Eu conheço quatro pessoas no último mês que roubaram o celular deles. E é porque, eu acredito que seja porque, geralmente quando você é imigrante, você não tem os documentos para abrir uma conta numa companhia de telefone aqui, você acaba comprando um celular tipo MetroPCS, ou T-Mobile, Boost Mobile, e esses celulares são destravados. Então, quando as pessoas, quando os ladrões roubam esse celular, é mais fácil para eles revenderem esse celular, porque esse celular já é destravado. Como, por exemplo, o meu celular da AT&T. Quando você tem AT&T, que é uma operadora aqui de telefone, para eu poder vender esse celular, ou para eu poder passar para uma outra pessoa, para usar um outro chip, eu tenho que ligar na companhia para eles verificarem se o telefone não foi roubado, para poder destravar o celular para habilitar um outro chip. Então, já ficaria mais difícil. Então, eu acho que isso também torna o Newark um local, um algo mais fácil. Outra coisa que acaba fazendo o Newark a preferência dos assaltantes, é porque, vamos supor, se uma pessoa, hoje ele está andando com um celular de 50, 100 dólares, 200 dólares na mão, e ele é roubado hoje, se essa pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência você ir na delegacia no dia seguinte, ela vai perder um dia de emprego. Geralmente, as pessoas que moram em Newark são pessoas que trabalham e ganham por hora, ganham o dia. E se elas faltarem no trabalho, elas não vão ganhar. Então, além de elas perderem o valor do celular, elas ainda perdem o valor, o valor do dia que eles perderam. Então, para eles, é mais vantagem eles irem em uma operadora de telefone e pegar um celular novo do que ir reclamar, fazer um boletim de ocorrência na polícia. E só para mostrar para vocês o índice de violência em Newark, eu vou falar aqui para vocês o resultado de algumas pesquisas que eu fiz aqui na internet. Newark, ele está no índex 11 de violência nos Estados Unidos inteiro. A média nacional é 3.8. E Nova Jersey, que é o estado onde Newark está, ela está a 2.61. Então, Newark está mais alto que, é o local de maior violência no estado e até mais alto que a média nacional, bem mais alto, mais que o dobro do que a média nacional de violência nos Estados Unidos. Um outro índex é crime contra propriedade, crimes contra propriedade, que o índex nacional, a média nacional é 26 pontos e Newark está na casa dos 30, 31. E Nova Jersey, como um estado todo, ela fica ali na fase dos 17, 18 pontos por crimes contra a propriedade. E crimes por milha quadrada, a média nacional é 32.8. e Newark está a 47 pontos, enquanto Nova Jersey está a 474 crimes por milha quadrada, enquanto Nova Jersey está a 73 crimes por milha quadrada. Então, tem um balanço aí, né, em outras áreas de Nova Jersey, que não é tão violenta, acaba dando um contrabalanço aí com a violência em Newark. Mas, por esses dados, a gente pode ver que a situação de periculosidade, o crime, o perigo de Newark é real. Nem todos passam por isso. Muita gente vai discordar de mim, porque essas pessoas, provavelmente, se cuidam melhor, elas não saem à noite, elas ficam em casa, elas não deixam suas casas sozinhas, elas se cuidam, elas se protegem. Então, essas pessoas, é lógico que elas não passam por isso, mas os dados não mentem. E, diferente do que muitas pessoas falam, eu acho, eu não acredito que a violência de Newark seja cometida pelos imigrantes. Porém, eu acredito que o fato de ter muitos imigrantes em Newark seja uma das causas da violência. Porque eles, não que eles sejam os malfeitores, mas eles acabam virando, consequentemente, as vítimas, alvos fáceis dessa violência. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.